Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Canadá tem bolsas de 50% para tecnologia e outros cursos. Veja como se inscrever. Diário do Grande ABC, quem escolhe o Canadá como país de intercâmbio tem à sua disposição uma lista de universidades de primeira linha. Para realizar esse sonho, a Seda Intercâmbios tem parceria com instituições de ensino de Vancouver e Toronto, para conceder bolsas de até 50% para cursos técnicos especializações, MBA e muitos outros para oferecer.